Saúde agora. Em todo o país, os grupos prioritários já estão recebendo as doses que protegem da Covid-19. A seleção desses grupos segue orientações da Organização Mundial da Saúde e foi elaborada pelo governo federal em parceria com secretários dos estados e municípios. A seleção das populações prioritárias foi elaborada com base em princípios da Organização Mundial da Saúde, que antecipa a vacinação de determinados grupos para garantir o funcionamento dos serviços de saúde e a proteção dos cidadãos com mais risco para a doença. A enfermeira Lídia, da linha de frente do combate à Covid-19, foi a primeira vacinada no Distrito Federal. Essa vacina vai vir e vai ajudar a população, vai ajudar todas as pessoas que precisam e nos ajudar. A lista de grupos prioritários definida pelo Ministério da Saúde conta com mais de 77 milhões de brasileiros. Entre eles estão trabalhadores de saúde, pessoas com 80 anos ou mais, povos indígenas, pessoas com 60 anos ou mais, institucionalizadas, comunidades tradicionais, ribeirinhas, quilombolas e pessoas em situação de rua. O Ministério da Saúde lembra que controlar a doença é tarefa de todos. Precisamos que cada brasileiro ou brasileira faça a sua parte, sejam prevenidos, usem máscara, lavem suas mãos, mantenham o afastamento social necessário, confiem nas decisões dos seus gestores, cumpram o que for determinado. Isso vai permitir que a gente saia o mais rápido possível dessa situação e mais vidas sejam salvas. Isso vai permitir que a gente saia o mais rápido possível dessa situação.